As duas vezes ficamos lá em Tóquio Gás. Passava o dia. Encendendo gentilmente. Só voltava à noite, você lembra? Lembro. É porque também tinha duas horas para ir, duas horas para voltar. E não dava para... Era longe. Ficou que era muito... A gente almoçava lá, né? Conseguimos uma cozinheira brasileira, uma paraense. Cozinhava muito bem. Então, a gente tinha um almoço que a gente levou, carne. A gente levou alguns ingredientes aqui para poder ter toda aquela quantidade de carne. Porque lá no Japão, caríssima carne. E a gente acabou se alimentando muito bem com uma cozinheira brasileira que nos proporcionou aquele almoço maravilhoso. E a gente descansava lá e treinava tarde. É, eu lembro. Era um mini clube dessa empresa, Tóquio Gás. Eu acho que a gente tem um almoço maravilhoso. Obrigado.